Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte, antes de ir para a partida eu gostaria de dar um recado rápido aqui para vocês. Criou um novo canal especial para o jogo Brown Styles, que acabou de ser lançado aqui no Brasil, cara. Eu estou muito animado para brincar, para jogar, para produzir conteúdos aqui para vocês, porém eu não quero misturar os conteúdos de Iron of Veloz e de Brown Styles, então eu criei um canal secundário. Já está saindo o vídeo lá, galera, já está se inscrevendo e agora eu vim convidar vocês aqui oficialmente nesse início de vídeo. Venha conhecer o meu canal de Brown Styles Brasil, meu parceiro. Link na descrição ou no comentário fixado. Corre lá ou clica aqui no card que está aparecendo o vídeo de hoje, acabou de sair vídeo novo lá. Conta com a sua presença, não esquece, clica no botãozinho de inscrever, se ativa as notificações lá que é muito importante. Aproveita e desvagaça o dedo no like nesse vídeo aqui também para dar aquela moral. Agora sem enrolação, vamos para o vídeo, papai. Um namoro que não tem explicação. Falta dois dias de dois mil... Cara, era dois mil e quatrocentos e noventa e nove esse skin, cara. E aí, papai. Comprado. Eu sempre quis sair skin, então tem que comprar. Vamos lá, galera. Esses aqui foram os picks finais. Banimentos no Rictor, no Ignis e Burnet e Clicknack. Nossos picks foram Homem, Crash, Superman, Liliana e eu escolhi aqui para essa partida o Fênix. Equipe adversária era um... Zil, Anete, Arthur e Slings. Vamos embora que vença o melhor, meu filho. Tá aí, pessoal. Esses são os heróis jogadores que vão participar desse jogo. Tima adversária é a galera da Exodia Team. A minha equipe é a galera da ASC. E vamos lá. Com o Fênix, dessa vez com a skin Snow Festival. A skin da festa da neve, meu parceiro. Vamos simbora. Vamos criar um snowball, papai. Vamos que vamos. Simbora, galera. A partida começou. Espero que o ping esteja bom para que a gente possa fazer aí um bom jogo. O ping inicia bom o verdinho, mas depois ele complica ali. Mas, por enquanto, o ping está legal. Deixa eu ver aqui os adversários que são solo lane. Solo lane parece que teremos ali o Arthur, provavelmente. Vamos farmar aqui na lane do dragon, primeiro. Pois estou com o Fênix, cara. Sempre que eu começo com o Fênix, eu estou priorizando começar nesse lado da jungle, na lane do dragon, para dar um gank. Oxe, que desgrama, foi atacar lá embaixo. Um gank na solo lane, tá ligado? Porque o Fênix, ele consegue farmar rapidamente, então é tranquilo para ele voltar antes que o dragon apareça, suja. Pronto, tranquilidade. Pronto, tem menos de um minuto. Vamos para o outro lado agora. Na verdade, é a Arun lá em cima, melhor ainda. Tirar um do jogo logo no início vai ser muito bom, cara. Boa, boa. O Crash já deu uma adiantada aqui. Pronto, ótimo Não poderia ter sido melhor Dessa forma o homem Conseguiu a primeira kill Em cima da Arun Então ele já está mais forte que ela E agora eu vou junto com ele Pressionar essa torre aqui Talvez não dê para levar Porém vai dar para castigar bastante Essa torre, cara Ou talvez dê Porque o homem é bom para esse push, né, velho Junto com o Fênix, não vai dar não Ele não tem tanto poder assim ainda Ah, dá sim, consegui a primeira kill novamente Deu Pronto, a torre caiu em dois minutos, cara Show O homem já está bem na frente Agora eu tenho que avançar Porque os caras estão pegando o dragon ali Para recuperar o prejuízo, né Pegaram o dragon, não teve jeito A galera ali até tentou brigar Mas não teve jeito Está tranquilo, está tranquilo Estou indo, estou indo, galera Foi por um bom motivo O homem foi para lá, o homem foi para lá Vou ter que limpar aqui antes E galera Antes de eu ter que limpar aqui Tem uma cuidado ali Porque a bicha é doja Vai ultar debaixo da torre Pronto, agora eu vou cair fora Bom Sacrifiquei um dragon por uma torre O primeiro dragon é muito importante Porém Ajudar o homem a levar essa primeira torre em dois minutos Foi legal também Então, está show Além disso, ele tem uma vantagem sobre Arum agora Vamos farmar E os próximos dragons são nossos Está tranquilo, está tranquilo, galera Está tranquilo A usar do dragon Está tranquilo Torre em dois minutos Bom Agora eu vou ajudar a levar essa torre aqui de cima E os próximos dragons é tudo nosso Arum já tem ult? Ah, verdade Ela estava sem ult, né, cara E eu com medo da ult da Arum A Arum não tinha nem ult Cadê a ult, Jeff? Bora rápido Bora rápido que eu estou forte Bora rápido que eu estou forte Bora, bora, bora Leva essa torre Leva essa torre Bom, galera Deu certo demais agora Novamente Lá embaixo ficaram abertas Mas aqui levamos torre Então está tudo certo de novo A galera vai forçar ali Tem um red Eu vou tentar pegar Vou ficar na back E tentar fazer alguma coisa Oh, um só não dá Boa, super Derreteu o cara lá, hein Pessoal Tem o dragon E tem o mid Mas claro que o dragon Vai demorar um pouquinho Vamos fazer o seguinte Bora na mid, cara Leva mais uma torre Eu estou ligado no dragon, time Eu estou ligado no dragon Eu estou ligado na rotação aqui, meu parceiro Eu sei o que eu faço Por pouco Mas dá para levar ainda Desci a aba aqui, velho Quase que eu minimizo o jogo E as porra todas, velho Agora vamos pegar o dragon, galera Todas as primeiras torres já caíram E eu levei as três Da mid, do bot e do top Então eu consegui ajudar Todas as lindas ao mesmo tempo Fiquei afastar aqui Para não sofrer dano Presenendo o smart Agora é só pegar o blue aqui Tá show Bom, só farmar agora, galera Só farmar, tudo tranquilo Jeff, o que é backdoor? Bom, backdoor é o seguinte Tá aí Sabe quando você leva Todas as torres do adversário E fica só o nexus lá na frente Nesse momento Se tiver uma TF Perto da sua base Os caras estão pressionando a sua base Você pode ir pelo mato Sair dos caras E ir direto para o nexus deles Tancar E tentar fazer um backdoor Que é você finalizar O nexus deles Sem eles esperarem Tá entendendo? Então isso é um backdoor Vamos lá em cima Lá em cima Lá em cima Não, não, não Vou continuar na mid Continuar na mid Essa skin dá mais dano Sem dúvida alguma Melhor até a play O jogador fica melhor com ela Quase que leva Deu bom Pronto, galera Mais uma torre 40 segundos para o dragon Vamos só farmar Vamos só farmar aqui Eu acredito que o red dele Pela minha conta Ele já vai surgir Então vamos só farmar aqui Rapidão Pegar o pássaro Para garantir essa visão E eu vou tentar garantir Esse red aqui dos caras Farmar essa outra lane Não, até que não surgiu Vai demorar um pouco mais Pronto, tá tranquilo Pronto, tá tranquilo 20 segundos para o dragon Vou pegar meu blue Enquanto isso O red deles não apareceu ainda O view já está lá esperando Acho que ele está Achando que vai surgir agora também Mas acho que não Eu lembro se o red deles O último foi aquele que eu peguei Ou se foi outro Esquecido já Pronto, o dragon já vai surgir Pronto, eu já estou aqui Capturando ele Vamos perder tempo não, né meu filho Pronto, capturado Fica ligado aqui O red vai surgir E agora derrubou por Arthur Porque o tadinho Deu até pena Supremo Nice, man Minagura essa skin bonita Isso O red dele é meu Essa torre eu derrubo Pronto, mais uma torre no chão Provavelmente vai dar para levar mais coisa aqui Se ficar perto da torre É que ela morre junto com ela Opa, opa Mais uma torre que dá para levar por aqui O homem fez um ótimo speeder push Provavelmente GG em 8 minutos de jogo É isso Opa, morreu É melhor levar essa última torre aqui embaixo Bora time, bora time A última torre está no chão, galera Pronto Tá morto GG, galera GG em 8 minutos e meio Acabou o jogo Vitória Nice game, cara Nice game Boa partida, cara Essa merece até ir para o canal Porque foi bem divertido E foi com a nova skin do Fênix Que a galera pediu muito para eu estar comprando Com o Pay Então foi uma vitória rápida 8 minutos A rotação ajudou bastante Com o Fênix Como eu falei Eu consigo farmar muito rápido Então Tenho muito tempo livre Antes do Dragon surgir Consigo gankar no top Vou subindo pela mídia Pego o Espírito Sentinela Já ganko na mídia E chego até o Dragon Perdi o primeiro Dragon Mas deu para levar uma torre em 2 minutos Que ajudou muito Levei todas as outras torres Então ajudou muito Sou obrigado a falar O Jeff carregou Se o Zou ia falando isso aí Então eu carreguei mesmo Nunca perdi para o Jeff Qual é a assura Nice, galera 11ª estrela chegou Tá aí Vamos dar uma olhadinha aqui No placar do game MVP Ih, esqueci de dar joinha para a galera Esqueci não, velho Porque é muita Aqui, deu tempo, deu tempo É que é muita tela no final Não gosto de tanta tela no final da partida, velho Já ganhando menos 10 minutos É estranho Acontece as vezes Tá aí, pessoal Resultado final da partida Deixa eu sair da frente aqui Que eu estou atrapalhando Tá aí Resultado final da partida, galera Nice game, meu parceiro Nice game Minha taxa de participação foi de 81.3 Dando causado de 20% Tá ótimo Tá show Vitória em 8 minutos e 43 segundos Nice, né? Ah, e esse vídeo vai para o YouTube, hein? Galera, esse vídeo foi gravado ao vivo Na nossa live da SteamCraft Que acontece todos os dias Na plataforma da SteamCraft Link na descrição Para você baixar para iOS Para você assistir no PC também Chegando lá Visita o meu canal Pesquisa por Jeff Oliver E usa o meu código convite DX6760 Não esquece de bagaçar o dedo no like Que ajuda demais Tamo junto Fica com Deus E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri